Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde Valdecir Santos, do canal Raízes da Minha Terra, que de Vaiporã, está nesse exato momento, eu falei aqui, né? Se você falou, no lago, Ângelo... Velho, agora eu esqueci o sobrenome, é aqui no lago de Jardim Alegre, acertou. Olha quem que eu encontro aqui, pessoal. Depois de quantos meses, Ismael? Acho que dois meses, né? Porque de janeiro pra cá, né? É, dia dois de janeiro. Você estava em Vaiporã, foi a Curitiba, em Pinhais, né? São José dos Pinhais, né? Hoje retornou e tive o prazer de reencontrá-lo aqui, encontrá-lo aqui novamente, aqui no lago, né? Veio passar uns dias e umas horas aqui com as filhas, todas de lá, né? É, todas de lá. As meninas são nascidas aqui em Vaiporã. É, mas estão tudo lá. Não adianta ficar com vergonha, vai aparecer sim. Vai aparecer sim, ó, aqui ó. Deixa eu mostrar aqui. Vem cá, filha. Fica perto da mamãe lá. Vem aqui. Olha, galera. Tá aqui a galerinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. As filhas. Essa aqui é a... Rosiane. 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 Ela comenta nos vídeos ali. Eu que agradeço você, tá? Imagina. Ela falou agradecer você e gratidão por estar proporcionando esses momentos aí pro nosso pai. E vamos sentar o dedinho lá, dar uns likes lá pra ajudar ele, hein? Isso, verdade. Deixa eu virar aqui, eu vou falar com a outra ali. Pessoal, olha a vergonha dela. Essa aqui é Peralta. Como que é seu nome? Alice Eloísa. Hã? Alice Eloísa. Alice Eloísa? Sim. E a mamãe? Leia. Rosileia, mas todo mundo conhece por Leia. Rosileia. Pessoal lá de Santa Catarina. Pessoal, estão passeando aqui? Não. São José. É Santa Catarina. Meu Deus do céu. Cabeça de anta. A cabeça é grande, mas não adianta não. São José dos Pinhais, né? Vou mostrar. Aquela lá é a... Quésia. A Quésia. É neta do Esmaer. Não esqueci o nome não, viu, Esmaer? Só a cabeça de anta tá funcionando. Vem cá, o Bitelo. Vem cá. Arthur. Arthur. Arthur, vem cá. Vem aqui com o tio. Vem com o tio. O Arthur é filho da... Vanessa. Vanessa. Vem cá. Vem cá com o tio. Arthur. E daí, Arthur? Como é que é lá em Curitiba? É gostoso? Não, esse é daqui. Ah, esse é daqui? Esse é lá onde você almoçou aquele dia. Você me complica a situação, né, Arthur? É. Fala, você é cabeça de vento mesmo. Você me viu lá em casa. Olha lá. Ele tava na escola. Aí, dá um joinha lá. Aí, garotão. Um abraço, Arthur. Um damão de like. É, aí sim. Valeu. Deixa eu virar aqui. Ah, tem um outro sobrinho ali, né? A Maria lá. Aquela uma lá que foi lá na casa da Vanessa. Não lembra? Aquela... O pai do Pedroso. Ah, o esposo do Pedroso. É. Entendi. Aquela ali é o filho do Pedroso. O do chapéu lá, é. É o chapéu lá. O Júnior. O Júnior. O Júnior. Aquele dia que eu fui lá, você não tava, né, Júnior? Lá na tua casa, claro. Você tava trabalhando, né? Fala assim, alguém tem que trabalhar, né? Como é que você tá, Júnior? Beleza, meu amigo? Onde mais, cara? Graças a Deus, vamos lutando, trabalhando, certo? Pegou alguma coisa já, não? Não, mais nada, hein? Estamos tentando. Chegou agora há pouco também, né, Júnior? Você chegou agora há pouco também, né? Já, faz um tempinho já. É. Valeu. Mas não tá pegando nada. E a mamãe, pegou alguma coisa, não? Só experiência. Ah, é só experiência. Hã? Só vontade. Vontade de pegar uma tilápia? Sim. Agora chegar em casa e falar pro Pedroso, ó, corre atrás de um peixe que se vira. É. É isso. Obrigado. Falou, Júnior. Um abraço, meu irmão. Isso aí. Vamos, rapaziada? Isso aí. Isso aí é que voltar pra família. A família... Como que é o sobrenome? França. Buscapé não é um doido. Que piada. Esse, Arthur. A família Buscapé. Olha isso. Faz, fica o que você fez hoje. Vai, planta a banana. Isso. Vai lá. Vira. Vai, vai. Pegue. Aí. Olha que coisa. Vou falar. Criança é doido. Criança é criança, né? Isso aí é um te falar, viu? Criança sendo criança, né, vô? Por que você não faz aquilo lá também? A perna da câimbra. Você quer me levar aí um arrastado lá pra frente por lá? Daí é arrastado, né? Que legal. Prazer imenso, meninas. Por estar aqui com vocês. As filhas do Ismael. Eu jamais ia imaginar que ia encontrá-las aqui hoje, né? Que a gente veio pra trabalhar, fazer umas matérias. E culminou com essa surpresa muito boa, né? De encontrá-las, fazer... Deu boa, né? É. Conheci duas filhas. É. E duas netas. E duas netas. E um sobrinho. E um sobrinho. Verdade. E dois sobrinhos. Tem outro lá também. É. Só que esse aí é... É. Aí, ó. É. É, mandar um abraço pra ela, né? Como que é o nome da irmã? Rosane. 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 Não, Rosane só é, ó. A outra é Rosane. Rosane e Josiane. Rosane. Você é Rosane. Rosane, aham. A outra é Rosane. A outra é Rosane. Mas você é complicado, hein? É, Rosane. É a minha mãe. Ah, não, não, não. É a Ho-Ho-Ho. Ah, o Papai Noel, então. Ho-Ho-Ho. Ho-Ho. 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 Galera, se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. É que um abraço pra tua irmã lá de Curitiba, São José dos Pinhais, e dizer pra vocês, meninas, muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho, por estarem sempre assistindo nossos vídeos e comentando ali, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Tenho o privilégio e o prazer de agradecê-las pessoalmente, que vocês sempre comentam nos vídeos ali. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Galera, gostou do vídeo? Tem que fazer o quê? Sentar o dedinho e vamos dar like. É isso aí, sentar o dedo no like. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e bênçãos de Deus. Valdecir Santos, aqui do lago de Jardim Alegre, para o mundo. Um abraço, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.